Olá, boa noite. Boa noite. Melhoria nos abrigos públicos. Acordo firmado hoje garante investimentos na infraestrutura dos espaços de acolhimento para crianças e adolescentes na capital. Lançado o site para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti no Rio Grande do Sul. Botão do pânico nos táxis de Porto Alegre. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado quer dar mais segurança a motoristas e passageiros. Conheça iniciativas que levam a alegria e o espírito de Natal a crianças internadas em hospitais. E as ideias sustentáveis de moradores de Campo Bom para enfeitar a cidade nesta época do ano. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do Estado. A principal maneira de barrar as epidemias de Zika vírus, dengue, febre e chikungunya é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E a internet é uma aliada importante. Hoje a Secretaria Estadual da Saúde lançou um site que vai ajudar no combate ao mosquito. A página é uma parceria entre a Secretaria, o CIMERS e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Através do www.rscontraedes.urgs.br, será possível realizar denúncias sobre prováveis criadouros do mosquito. O site também apresenta um mapeamento dos focos já encontrados no Estado e de cidades onde foram identificados casos suspeitos da doença. Já nas redes sociais, é a hashtag RS contra Aedes que vai reunir informações para o combate ao inseto. Todos os meios, as formas de comunicação mais modernas à disposição da população. Nós vamos colocar esse site que já está no ar, nós teremos um aplicativo onde as pessoas poderão fazer denúncia, obter informações sobre as doenças, como evitar, discutir e ter a possibilidade de falar sobre os seus sintomas. Em todo o Brasil, são mais de 2.400 casos do zika vírus, a maioria na região nordeste. Já no Rio Grande do Sul, dos oito casos suspeitos, sete já foram descartados. O zika vírus prejudica principalmente as gestantes. Entre os sintomas, estão vermelhidão nos olhos, manchas avermelhadas, sempre com coceira e dor leve nas juntas. O problema é que em 80% dos casos, o paciente não desenvolve sintomas, tornando o combate à doença ainda mais delicado. O resultado do zika vírus pode ser a microcefalia, uma doença que reduz o tamanho da cabeça do bebê e pode levar à deficiência mental, física, cegueira e até à morte. O vírus não tem cura nem vacina. A situação é de extrema gravidade. Nós estamos diante de uma doença incurável, de uma doença que causa, ou pelo menos pode causar, danos irreversíveis e da pior qualidade para a vida das pessoas. A população ainda poderá ligar para o 0800 645 3308 e denunciar focos do mosquito ou tirar dúvidas sobre a doença. O mesmo serviço está disponível via WhatsApp pelo número 5191847821. Um forte temporal atingiu Porto Alegre na tarde de hoje. O dia virou noite. A chuva veio acompanhada por ventania e complicou o trânsito na cidade. A água se acumulou na pista. Árvores tombaram. O temporal também interrompeu por algumas horas a circulação dos trens da Transurbi por causa de um problema na rede elétrica. Em todo o estado, mais de 250 mil pessoas estão sem luz devido ao mau tempo. Parte dos ambulantes que trabalham na rua Arizoli Fagundes, no bairro Restinga, aqui na capital, não querem ir para o novo camelódromo recém-construído e que logo vai ser inaugurado. Eles alegam que já estão estabelecidos no ponto com clientela fiel e contam com o apoio dos comerciantes locais para permanecerem onde estão. Os detalhes na reportagem da Web TV Restinga. Após cinco anos desde o início do seu projeto, que acabou passando por paradas e retomadas, finalmente estão prontas as obras do Centro Popular de Compras do bairro Restinga, no extremo sul da capital. Segundo a Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, faltam apenas o alvará dos bombeiros e a regularização dos ambulantes que irão ocupar o local, que terá espaço para 52 bancas e praça de alimentação. Um alívio para os camelôs da Avenida João Antônio da Silveira, que não veem a hora de entrarem neste novo espaço, construído pela Prefeitura de Porto Alegre. Porém, para os ambulantes aqui da rua Tenente Arizoli Fagundes, que tem as suas bancas em frente ao supermercado e outros comércios, a ideia de ir para o novo camelódromo não está agradando muito e eles querem permanecer aqui no local. Bom, nós não queremos sair daqui porque tem camelôs aqui que está há 26 anos estabelecido, a gente já tem uma freguesia, uma clientela preparada, já pronta aqui e o espaço físico também não condiz com a realidade nossa. A Prefeitura, quando fez o projeto inicial lá, era só para o pessoal da João Antônio da Silveira. Então, por último, eles agregaram nós, sem fazer uma consulta popular, diante os camelôs, a população e o comércio local, que também reivindica a nossa estabilidade aqui. Comerciantes da região apoiam a decisão dos ambulantes e torcem para a sua permanência. A minha posição é que eles fiquem aqui. Nós, comerciantes, aqui temos a segurança um olhando para o outro. A respeito de assalto, entre outros, né? Então, um cuida do outro. Em nota, a Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio informou que está negociando a transferência dos ambulantes para o novo camelódromo e que busca esclarecer aos trabalhadores sobre as vantagens que eles terão no local. Guarda Municipal de Pelotas reforça a segurança no centro da cidade. A Operação Tudo Azul visa aumentar a vigilância na área central, que fica lotada nesta época do ano em função das compras de Natal. A estratégia de policiamento preventivo inclui o monitoramento da região por sete câmeras, viaturas, motos e um aumento no número de guardas patrulhando a região. A chuva não dá trégua no norte do estado. Na serra, o sol aparece pouco e chove durante praticamente todo o fim de semana. E veja ainda nesta edição, materiais recicláveis se transformam em enfeites natalinos. Conheça o projeto de moradores de Campo Bom na reportagem da série É Tempo de Natal. E logo após o intervalo, firmado o convênio para a instalação do botão do pânico nos táxis da capital. É em instantes. Tempo bom com poucas nuvens no oeste do estado. O sol aparece durante todo o fim de semana em Uruguaiana. Faz 27 graus. Clima parecido em São Borja, onde a máxima chega a 27 graus. Na fronteira, as temperaturas ficam amenas. Faz 26 graus em Alegrete. Lançada a operação Verão da Polícia Rodoviária. Nesta sexta-feira, agentes federais abordaram motoristas que trafegavam pela Freeway. Além de conferir a documentação dos veículos, eles convidavam os condutores para assistirem um vídeo educativo. A operação vai priorizar a fiscalização em rodovias com altos índices de acidentes graves, excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas. A polícia vai poder agir sempre que taxistas de Porto Alegre acionarem o botão do pânico instalado nos veículos. A Empresa Pública de Transporte e Circulação e a Secretaria de Segurança Pública assinaram, na tarde de hoje, um convênio para uso do botão do pânico na frota de táxis da capital. O dispositivo permite que o taxista dê um alerta sempre que houver uma situação de perigo. De acordo com a EPTC, toda a frota de táxis já conta com o dispositivo de pânico e GPS. O painel de controle terá acompanhamento 24 horas, feito pela Brigada Militar. O acionamento dessas ocorrências é somente ocorrência policial e ocorrência grave, ocorrência que esteja acontecendo. Então é uma ocorrência que tem prioridade. Desde o início do processo de instalação do GPS e do botão do pânico, há mais de 10 meses, 22 ocorrências policiais, como sequestro e roubo, foram solucionadas com o auxílio das novas ferramentas. De acordo com o Sintaxi, o sistema ainda apresenta problemas, como o falso acionamento do serviço. Para nós isso é muito preocupante, porque fechar um sistema ao qual dá informação equivocada, poderá causar prejuízo e em um determinado momento está acontecendo um fato, e para a descredibilidade da própria Brigada Militar não acreditar que realmente está acontecendo um fato. Nós estamos trabalhando exatamente para eliminar as questões técnicas do sistema, para que realmente 100% de todos os equipamentos estejam em pleno funcionamento. Em Porto Alegre, 10 mil taxistas prestam serviço em uma frota de quase 4 mil veículos. Educação para o trânsito nos ônibus da capital. Nesta sexta-feira, agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação usaram o bom humor para pedir que a população ajude a reduzir a violência no trânsito. Em um ano, o número de mortes por atropelamento aumentou 50% em Porto Alegre. A ação de fim de ano faz parte da campanha Seja Você, a mudança no trânsito. Os abrigos para crianças e adolescentes da capital vão ser recuperados. O Ministério Público e a Fundação de Assistência Social assinaram hoje um acordo para reformar as casas de acolhimento infanto-juvenis de Porto Alegre. A medida foi tomada depois que, no ano passado, o MP constatou que os abrigos da capital são insalubres. Apenas um deles não apresentava risco à saúde dos jovens. O abrigo Sabiá 1 ficava no bairro Restinga e, há pouco mais de um mês, ocupa essa casa no Vila Nova. Aqui vivem 18 crianças e adolescentes. O espaço é amplo e tem quatro quartos. Três educadores e outros profissionais se revezam no cuidado com as crianças. A expectativa é de que a casa seja ainda mais acolhedora. Esta semana entregamos um projeto na FASC para que a gente possa realmente colorir essa casa e suprir as necessidades de materiais e estrutura que ela ainda precisa. Para que, então, este abrigo seja um espaço acolhedor, um espaço confortável, onde a criança e o adolescente, o tempo que estiverem aqui conosco, se sintam em casa. O acordo firmado entre a FASC e o Ministério Público tem esse objetivo, fornecer o que os abrigos precisam e qualificar o atendimento. A partir deste momento, nós temos uma organização que vai ao encontro de muitos apontamentos que são dados nas estruturas das casas. Nós trabalhamos com uma rede que hoje nós temos, na sua grande maioria, casas alugadas. Nós temos todo um projeto interno na fundação, que eu espero muito no ano 2016 materializar isto para o futuro das novas gestões no município, para que nós consigamos pensar no modelo próprio. Cerca de mil crianças e adolescentes vivem nos 68 espaços municipais de acolhimento. O abrigo João de Barro, que foi interditado no começo deste mês, por não apresentar as condições adequadas, vai ganhar nova sede, que deve ser inaugurada em fevereiro. O Ministério Público ressalta que é preciso criar outro Juizado da Infância e Juventude, para que se dê mais celeridade ao processo de adoção. Neste ano de 2015, estão somente 32 adoções, segundo o Cadastro Nacional de Adoção. Não é possível crianças 5, 10, 15 anos acolhidas. Por que 12 varas da Fazenda Pública, 7 varas de família e um Juizado só, tratando de uma questão tão grave que é destas crianças de acolhimento? A TV Educativa do Rio Grande do Sul foi o grande destaque em televisão neste ano, no prêmio da Associação Rio Grandense de Imprensa. A Ari, com 80 anos, oferece um dos mais tradicionais troféus para reconhecer o setor da comunicação gaúcha em suas diferentes áreas. O programa TVE Repórter ganhou três prêmios. Os dois primeiros lugares na categoria Telejornalismo Geral e um segundo lugar na área do Telejornalismo Esportivo. Dos cinco trabalhos selecionados na categoria Telejornalismo, três são produções da TVE. Em agosto, o TVE Repórter contou as histórias de vida dos imigrantes que estão chegando ao Rio Grande do Sul. Mostrou com exclusividade a chegada de um ônibus com haitianos vindos do Acre e os desafios que eles enfrentam para começar uma nova vida no Estado. O acesso ao mercado de trabalho, a construção das moradias e o preconceito. Devido a isso, conquistou o primeiro lugar na categoria Reportagem Geral. A reportagem foi de Angélica Coronel. A cobertura das enchentes no Estado também foi premiada, com o segundo lugar na mesma categoria. Num trabalho de edição inovador, nós mostramos o drama de milhares de gaúchos numa compilação dos melhores trechos das reportagens exibidas nos nossos telejornais. O programa ainda explicou as condições meteorológicas que causaram as enchentes e discutiu os efeitos da ação humana nos fenômenos climáticos. Na categoria Esporte, a TVE conquistou o segundo lugar com os dois programas produzidos sobre a história do estádio olímpico. O TVE repórter mostrou as principais conquistas e os personagens que tomaram conta do local. Ídolos do Grêmio lembraram os grandes momentos vividos no estádio. O prêmio Ari foi criado em 1958. Neste ano, foram 350 inscrições, um recorde. 26 jornalistas participaram da comissão julgadora. E os 25 anos da Casa de Cultura Mário Quintana são o tema do TVE repórter deste domingo, às 10h30 da noite. O programa relembra o auge do Hotel Majestic, a transformação e as atividades culturais da maior Casa de Cultura da capital. Manifestações culturais para todo tipo de arte. Teatro, dança, artes visuais, literatura, música. E tudo reunido num lugar que guarda em sua centenária construção memórias de uma Porto Alegre antiga e de pessoas que por lá passaram ou viveram. O TVE repórter vai resgatar um pouco da história deste prédio, que além de ser uma referência arquitetônica no Rio Grande do Sul, abriga um dos espaços culturais mais importantes do Estado, que não por acaso recebeu o nome de Mário Quintana, o nosso poeta maior, que viveu aqui há alguns anos, ainda nos tempos do Hotel Majestic. Um dos cartões postais da capital vai passar por reformas. A ordem de serviço para a elaboração do projeto de revitalização da usina do gasômetro foi assinada hoje pelo prefeito José Fortunati. Nesta etapa, o investimento da Prefeitura é estimado em 417 mil reais. As obras só devem começar no final de 2016 e podem levar até um ano e meio. Durante esse período, o gasômetro vai permanecer fechado ao público. O fim de semana começa com chuva em Porto Alegre, mas o sol aparece no domingo. A máxima não passa dos 26 graus. Em Novo Hamburgo, céu nublado, mas sem chance de chuva. Faz 29 graus. No litoral norte, muitas nuvens. Máxima de 25 graus em Tramandaí. E assista no próximo bloco, Papai Noel Sustentável. Em Campo Bom, no Vale dos Sinos, voluntários usam a criatividade para deixar a cidade mais bonita. Nós já voltamos. Céu parcialmente nublado no centro do estado neste fim de semana. Em Santa Cruz do Sul, o sol aparece entre nuvens. Máxima de 26 graus. As temperaturas não sobem muito em Santa Maria. Faz 25 graus. Em Cachoeira do Sul, muita nebulosidade. Máxima de 26 graus. Seleção Nacional de Remo treina em Porto Alegre. A equipe masculina que vai representar o Brasil nas Olimpíadas de 2016, iniciou sua preparação nas águas do Guaíba. Os 19 atletas farão diferentes etapas de treinamento na capital até junho do ano que vem. Em março, a equipe participa do Sul-Americano de Remo e também da regata de qualificação continental. Todo fim de ano é assim. Muitas crianças internadas em hospitais vão passar o Natal longe das famílias. Mas isso não significa que o Papai Noel vai esquecer delas. Hoje foi dia do bom velhinho visitar mais de 200 pacientes e ex-pacientes infantis no Hospital São Lucas, em Porto Alegre. Dança para aquecer o coração. E o mágico para mostrar que o truque maior é não esquecer de exercitar a alegria. Aqui o tratamento é só com diversão. Estou gostando de tudo aqui. Muito bom, em questão da recriação para as crianças. Ela faz acompanhamento médico, agora nós estamos de 5 em 5 meses. Mas nós já passamos 2, 3 anos dentro do hospital mesmo. E o Papai Noel chegou. Os presentes prontos para serem distribuídos. Pedidos das crianças internadas ou que já passaram pela unidade pediátrica do São Lucas. Há mais de 10 anos, o hospital celebra todo o trabalho realizado pela unidade pediátrica, promovendo a integração entre pacientes, ex-pacientes, familiares e profissionais do setor. É o momento em que a família tem o direito a estar junto e ver o quanto ela é importante, sim, para nós como instituição. E o Natal também chegou mais cedo para a criançada no Hospital Moinhos de Vento. Os pacientes internados receberam a visita da ONG Doutorzinhos. Está muito bom, muito bom. As crianças estão adorando, felizes. Sair um pouco de dentro daquele quarto é muito legal, muito bom. Natal e Circo. O pedágio do Brinquedo levou muita gente ao Auditório Araújo Viana na tarde desta sexta-feira em Porto Alegre. Na plateia, adultos e pequenos de olhos vidrados nos palhaços do Circo Universo Cazoo. A atração faz parte da campanha do Brinquedo 2015, que troca ingressos por doações. Criado há 10 anos, o Projeto Social distribui presentes para crianças carentes. Fim de semana com baixa nebulosidade no sul do estado. Em Bagel, o sol predomina, mas as temperaturas ficam baixas. Máxima de 23 graus. Clima parecido em Pelotas, onde os termômetros não passam dos 24 graus. No litoral sul, poucas nuvens. Faz 23 graus em Rio Grande. Meu coração polaco está de volta. Esse é o nome de uma exposição com obras do escritor Paulo Leminski, em cartaz no Memorial do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre. A mostra retrata a influência da origem polonesa no trabalho de criação desse paranaense, falecido em 89. Leminski ficou famoso por seus poemas breves e trocadilhos com ditados populares. Também compunha músicas e é referência para os poetas das novas gerações. Nos municípios do Vale dos Sinos, o Natal chega trazendo alegria e também o respeito ao meio ambiente. Em Campo Bom, a comunidade se envolveu na coleta de materiais recicláveis usados para montar a decoração natalina da cidade. É o que nos mostra a TV Fevale em mais uma reportagem da série É Tempo de Natal. O Natal da Integração é uma das festas mais bonitas da região e recebe milhares de visitantes todos os anos. A decoração é um dos destaques que fazem dos festejos de final de ano um dos mais lindos para se ver. Com um trabalho minucioso feito por voluntários durante todo o ano, os enfeites são fabricados com muita dedicação e com um olhar para o futuro do planeta. Tudo com materiais recicláveis. O material utilizado na decoração é fruto de doações de empresas da cidade e de gincanas que foram realizadas nas escolas para arrecadação de 15 mil garrafas PET usadas na fabricação das árvores. São mãos campobonenses mesmo, né? A gente tem o orgulho de dizer, de reafirmar isso, que na verdade faz com que o lema do Natal, o título deste evento se reforce, que é o Natal da Integração. Todas essas mãos trabalharam durante todo o ano na oficina de Natal, preparando tudo. E agora chega o tão esperado dia de montar o que foi feito no Largo Irmãos Véter. Eu acho maravilhoso, que está sendo maravilhoso mesmo e não pode ser mais bonito, né? Eu acho que está bonito. E quando o pessoal passa a gente já se sente feliz, agora já estão elogiando, né? E depois vai estar mais lindo ainda, né? A gente se sente muito feliz mesmo. Enquanto eu viver e me derem essa oportunidade, eu estou colaborando sempre. A já tradicional casa interativa ganhou uma decoração toda especial, inspirada no conto de João e Maria. Foram restaurados ainda mais de 100 Papais Noéis, guirlandas e bolas decorativas para as árvores de Natal. A gente já percebe a grande aceitação. As pessoas parando na rua, os prédios aqui ao lado, as pessoas na janela, gritando para nós que a decoração está ficando muito bonita. O Natal da Integração de Campo Bom é um dos mais aguardados durante o ano em toda a região. Toda decoração com ares de sustentabilidade promete encantar o público durante um mês inteiro. E por falar em Natal sustentável, Novo Hamburgo também se destaca na decoração. Aqui, as 50 guirlandas recicláveis feitas por 25 escolas do município ajudam a embelezar ainda mais o Natal de Novo Hamburgo. Porque tudo aqui é reciclado, tudo é usado, que já tinha, foi usado material reciclado. Então tudo foi pensando em o menor gasto possível. Seja em Campo Bom, Novo Hamburgo ou em qualquer outro lugar. O que importa é se deixar levar pela magia da data e nunca deixar de olhar para o futuro com esperança. Feliz Natal! Na próxima reportagem da série É Tempo de Natal, a Krisken Fest de Santa Cruz do Sul. Nós voltamos na segunda-feira, às 7h30 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Boa noite! A gente se vê! Música 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 Música